Sai da minha frente! Vai! Precisa curar mim! Ah! Ah! Sai da minha frente! Ah! 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 Sai da minha frente! Eu acredito que tudo vai acabar assim! Ué! Hahaha! Seu otário! Sai da minha frente! Vai! Ah! 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 Sua de batia! C... C... Ué! Hahaha! Seu otário! Ah! Sai da minha frente! Vai! Ah! Ah! Chuta de espada! Ah! 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 해� integrity! Ah! 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 Ah ! Ah! Ah! Espada! Ah! Se-se-se! Ganja isso! Eu nunca peguei. Só da minha frente! Eu nunca peguei! Não peguei! Sim, eu não peguei! Sim, eu não peguei! Não peguei! Eu não peguei! Sai que legal! Ah! Ah! É isso que eu estou! Eu não peguei! Eu não peguei! Ganja isso! Sai da minha frente! Vai! Ah! 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 Lame no fantasma! Sai da minha frente! Please let go! Eu não peguei! Sai da minha frente! Vai! Ah! 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 Aventuado! Aí, goeiro! Ahaha! Fulgiria! O que você não quer vir do ar? Sua da minha frente! Eu disse... Eu nunca vi a frente. Sua da minha frente! Vai! Ah! 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 Gosto do Macapio Fudido! Ah! Gosto do Macapio Fudido! Star of Asia! Got my team! Sai da minha frente! Ah! 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 Aaaaaah! Salve-me-a-fiche! Brrrr! Salve-me-a-fiche! Aaaaaah! Sai da minha frente! Sai da minha frente! É isso? Eu disse... Eu nunca peguei. Sai da minha frente! Vai! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Vai! Vai! Sai! Sai! Eu já peguei! Sai da minha frente! Você não conseguiu! Eu já peguei! Sai da frente! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?